Meu nome é Nilson Batata, nasci na cidade de São Salvador, cidade de todos os santos. Teco, 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 teco. Vindo do Teleco Teco, aí chega no Rio de Janeiro, tamborim carreteiro, olha aí. Aí aquela coisa, né? Repique, nosso repinique. Voltando aqui na caixa, pode você levar de maracatu. Vamos falar aqui desse instrumento xequerê afrocubano, com aquela crocância do chocalho. Vamos falar um pouco agora de África. Aqui é um Tama, instrumento da Guiné. Vamos aqui para o Toc and Drum. Eles são meio parecidos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto